O Ministério da Administração Estatal planeia mudar a capital timorense para Metinaro. O Vice-Ministro da Administração Estatal, Lino de Jesus Torresão, disse que apresentou já o plano de mudar a capital timorense para Metinaro ao Ministério da Presidência do Conselho de Ministros para ser aprovado. O governante já reuniu-se também com o Diretor-Geral de Habitação e Planeamento Urbano do Ministério das Obras Públicas para abordar o assunto. Há muitos cidadãos em Dili e desorganizados constituem uma das principais razões da mudança da cidade timorense para Metinaro. O plano foi já apresentado pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro do Plano e Ordenamento, usarei-se ao Conselho de Ministros, mas ainda não foi aprovado. Gui Carrauso e Zeri Madeira, na reportagem.